Doutor Enes, o que o senhor acha das privatizações que estão sendo feitas nas rodovias federais? O fenômeno é o mesmo. Deixa-se a rodovia ficar esburacada, não se investe nada nela. Começa a dizer que o serviço está o pior possível, a população fica indignada, é igual o que está acontecendo no telefone. A população vai repetir, tem que privatizar, tem que privatizar, aí vende-se. Por um décimo, um valor menor ainda. E logo depois de privatizado, começa-se a cobrar pedágio. E aí, em pouco tempo, não interessa se você é um mês, dois meses, retira-se todo o capital e lucros fabulosos são transferidos. A resposta é essa. Não há por que ser privatizado.